E daí troquei a Falcon, daí me acidentei com a Falcon, e não tava pra andar com uma Falcon, né, cara. E daí meus vídeos eram assim, era o ano inteiro arrumando a moto. Pouco rolê e muita oficina. Quebrando, e daí a galera gostava disso, eu explicando o que que acontecia, as cagadas, e aí os vídeos pegavam umas views legais, assim. Só que nessa época eu também não tinha muita noção. E a frequência ficou quanto daí? Ficou um por dia daí? Então, eu nem lembro, porque eu já postei um por dia, eu já postei um por semana, mas a maioria era um, dois por semana que eu tive no meu canal. Médio de dois por semana. E aí chegou a época que foi a época crucial do meu canal, que foi a XRF. Que foi a XRF, foi a... muita gente aí não sabe, de outros estados eu falo, a XRF não entende. É um X estudão. Que é uma XR, que é um quadro de XR com motor de... Motor de CRF, no meu caso era só a caixa da XR com o cilindro da CRF, então era pior ainda. Um pouquinho pior ainda. Mas pelo menos eu já tinha levado o peso da Falcon, já que... Minhas armas. É, daí essa época eu já tinha entrado na faculdade e daí eu já tinha conseguido comprar minha primeira câmera, que foi uma câmera que a gente comprou com uns trabalhos, inclusive que uns amigos meus me deram. Eu lembro até hoje, assim, que até me emociona. Ele juntou todo o dinheiro que a gente tinha e falou, ó mano, isso aqui é pra você... Caraca. Comprar sua câmera. Os amigos de faculdade? Aham. Sério mesmo? Porque eu sei que isso aqui vai te ajudar, tal, não sei o que. E aí eu já tinha minha câmera. Daí eu consegui fazer uns trampos, assim, tal, fui juntando. E aí consegui comprar a XRF, acho que paguei uns 3 mil nela, 3 mil e pouco, assim, né. E fui indo. Mas daí começou a andar pra trilha, daí começou a fazer fora ainda não? Não muito, assim. Fazer uma trilha ali em Colombo, ali que é onde eu moro, uma trilhazinha assim, os vídeos davam boa. Mas nunca fui muito de fazer trilha. Inclusive, o primeiro trilhão de verdade que eu fiz foi com o Gasparetto, foi ano passado. Ah, de participar de trilhão mesmo? De trilhão mesmo, eu sempre fui fazer outras coisas, assim, andava lá por casa, assim, sabe? É, a região de vocês ali é bem aforada também, né? E aí começou a ficar difícil essa questão da XRF. Porque... Não dava pra acompanhar mais. O pessoal, às vezes, no YouTube vê os vídeos de trilha, mas não imagina que, tipo assim... Você não pode pagar um editor pra registrar teu vídeo de trilha. Porque ele não vai saber editar o momento da trilha certa, são 3 a 5 horas de gravação por trilha. Não tem time pra saber... Aí você tem um dia de preparação pra trilha, aí uma semana de edição, aí tem que lavar a moto, lavar as coisas. Então, assim, eu não conseguia manter uma frequência boa. E mais a faculdade ainda... É, e a moto também sempre quebrava. Então, eu falei, mano, não dá. E aí desanimei muito com essa fase do YouTube, que é a fase que saiu aquele artigo 13 do YouTube. Teve várias mudanças antes, então todo vídeo que eu postava que tinha moto, o YouTube bloqueava. Que ele entrou como se fosse um motovlog, assim, e aí começou a bloqueada. E aí o canal caindo e tal, e aí nessa época eu tava com a XRF, não tinha muito dinheiro também pra arrumar ela. E eu fui focando em outras coisas, aí isso que também deu uma caída no meu canal, assim. Porque realmente tive que focar em outras coisas. Teve anos que eu postava um vídeo por mês. Mas nessa pegada, quando você tava com a XRF, você tava com quantos mil inscritos, mais ou menos? Tava com uns 300 mil já, uns 300 mil. Ah, já tava forte já. Porque meu canal, ele cresceu mais com outros tipos de vídeo, não com moto. Tá. Porque moto era muito difícil pra eu fazer. Às vezes eu ficava cinco meses pra juntar o dinheiro pra arrumar o motor de XRF, por exemplo. Entendi. E daí eu ia gravar outras coisas que bombavam na época, que hoje o YouTube não permite mais, entendeu? Que são, tipo, por exemplo, parkour, outros conteúdos. Ele tá travando tudo, né? A parte de que for muita agressividade ou perigosidade, ele vai travando também. Agora deu uma melhorada, assim, sabe? Mas essa fase foi muito complicada. E daí eu não tinha retorno. Daí eu tive que parar e começar a investir no meu trabalho. Porque também eu tava sem computador, já não conseguia mais editar os vídeos. Sim. Câmera também. Daí foi nisso que eu parei, cara. Eu falei assim, ah, eu vou me dedicar no meu trabalho. Aí eu estudava, eu trabalhava e de madrugada eu editava os vídeos. Você trabalhava com o quê na época? Com audiovisual, uma produtora. Produtora. É, eu tive a minha produtora também um tempo. Aí depois eu trabalhei numa startup, depois outra produtora eu fui indo, assim. E daí isso me desgastou muito, até porque eu não tava dando resultado. Tipo, não funcionava esse estilo de vida. Eu comecei a ver que não fazia sentido, entendeu? Eu trabalhar e ficar o mês inteiro juntando dinheiro pra comprar um computador e uma câmera e ainda juntando pra comprar uma moto. Pra você saber que eu precisava de uma moto. Sim. Então, tipo, me sobrava 100, 200 reais no mês. E daí foi que eu comecei a juntar, inclusive, comprar meu computador. Fiquei um ano e meio nessa. Aí meu canal, tá ligado? Lá nessa pegada abaixou bastante. Abaixou bastante. E só que depois eu comecei a ver que não fazia sentido eu fazer isso. Porque eu sempre tinha que manter o canal. Não importa o que acontecesse, tá ligado? Porque todos os inscritos, eles estão ali... Esperando. Anos, assim. Eles vão sempre ficar te acompanhando, sabe? Sim. E esperando que saia um vídeo novo cada semana, cada dia e tudo. Esperando alguma coisa de novidade pra você postar. Exatamente. Porque eles estão ali apostando em você, assim, sabe? E é o que mais motiva. Às vezes eu tô lá num negócio e recebo uma mensagem. Pô, cadê os vídeos? E a galera cobra. A galera cobra pra caramba. Tipo assim, achei que meu dia ia ficar melhor hoje, não sei o que. Cadê os vídeos? Você vai falar, cara, tem que realmente sempre postar. Inclusive, agora, eu tava com um mês de vídeo editado. Consegui postar toda semana. E agora, ainda a galera vai dar uma travada agora. Porque, por exemplo, segunda era pra ter um vídeo e não teve. E eu não consegui postar, entendeu? Então, tem que fazer edição. Até você que faz as tuas edições até hoje? Até hoje eu que faço as edições. Todas as edições. Então, assim, teve esse quesito, assim. Fiquei trabalhando e falei, nossa, agora eu consegui comprar um computador bom pra eu conseguir editar os vídeos. E aí foi que eu comprei a moto na hora certa. Porque depois da pandemia subiu, né? Eu tava valendo pra comprar uma moto. E daí eu fui ver, ah, não, eu comprei uma CRF e tal. Daí eu fui ver lá a CRF. A parcelar ia sair 27 mil ou 230. Aí parcelado que eu queria. Aí eu falei, ah, mano. Eu falei, não, vou ter que parcelar. Isso é investimento no meu canal. Sem a moto eu não consigo fazer vídeo. E eu vi a diferença que era ter uma moto, assim. Hoje em dia, inclusive, a minha moto nunca deu problema. Tipo, foi um investimento absurdo, assim, que eu fiz. Aí tinha um amigo meu, que é o Alifer, que ele tinha acabado de comprar uma TTR. E daí ele me falou assim, mano. E a Yamaha tá fazendo uma promoção bem massa lá. Que você consegue parcelar sem juros. Eu vi, você tava falando, acho que na época era, se não me engano, era 16 mil em 24 vezes. Um negócio... É, daí eu fui lá ver. Eu fui lá ver, a gente tava negociando na XRF. Já tinha arrumado ela. E daí o carinha falou, ó. Tava com essa promoção e tal. E aí eu consegui parcelar em dois anos. E ia ficar 14 mil e 500, que era o preço da moto. Ou seja, metade do preço da outra. Eu falei, é essa? Tipo assim, pra mim, foi essa a escolha que eu fiz com a TTR, entendeu? Aí eu falei, é essa? Aí eu fui lá, aí vendi a XRF, uns 3 mil, alguma coisa assim. Aí dei de entrada. Peguei uns 3 mil dela. Dei de entrada, aí comprei. O cara falou assim, ó. Você deu sorte, porque tava lá na pandemia, né? Amanhã vai aumentar o preço. Aí tipo, um dia a gente aumentou pra 15 e pouco. Mas eu comprei pra 14. Eu lembro que tava quase 16 mil que eu tinha visto o anúncio dela. Inclusive, mês que vem vai fazer dois anos. Que tá... Que tá lá mês que vem. A famosa Tenebrosa. A famosa Tenebrosa. Que foi a moto que trouxe tudo isso. Que foi a moto que me impossibilitou realmente fazer trilha. Que com a Tenebrosa eu realmente aprendi, tá ligado? Tipo, consegui evoluir, consegui aprender outras coisas. E também por causa dos meus amigos, né? O Gasparetto, que me levou pra bastante lugar, né? Assim. Eu achava que você tinha escolhido, optado a Yamaha por causa do Gasparetto. Eu já imaginava isso. Conheci o Gasparetto depois. A gente já se conhecia, já se trocava ideia e tal. Porque nossos canais foram os primeiros do YouTube, né? Sobre moto. Aham. Tipo, quando eu criei o meu, assim, não tinha canal de off-road de moto, assim. Os nossos sempre foram os maiores. Depois eu, eles, Teca, assim, tá ligado? Sim. Então a gente sempre soube quem era um outro. Só que como a gente era muito pequeno... A gente tinha... Como é que eu vou viajar pra um lar que eu nem sei? Vou gastar um dinheiro que nem existe pra fazer um vídeo. Entendeu? Tipo, eu não tinha essa mentalidade. E aí, faz dois anos que eu peguei e mandei uma mensagem pra gente. Falei, ah, mano, temos que ser um mundo do Paraná, temos que se ajudar e tal. Que da hora. E aí, começamos. E aí, fazia alguns meses que eu tinha comprado a TTR, sabe? Mas eu nem pensei nisso. Acabou que foi o destino, assim, mesmo, sabe? Que da hora. Que a gente conseguiu... Eu, pra mim, no meu pensamento, você tinha comprado a TTR justamente pra acompanhar ele. Porque ele é... Aham. Sempre tá com o Yamaha, é apoio... Tá patrocinado por Yamaha. Exato. E daí foi bom, porque hoje a gente consegue fazer todos os vídeos, né? A gente consegue andar juntos e tal e se ajudar, você deu sorte, porque tava lá na pandemia, né? Uhum. Amanhã, vai aumentar o preço. Aí, tipo, um dia seguinte, aumentou pra 15 e pouco, mas eu comprei pra 14. Eu lembro que tava quase 16 mil que eu tinha visto o anúncio dela. Inclusive, mês que vem vai fazer dois anos. Que tá... Tá com a TTR. Que tá ela mês que vem. A famosa Tenebrosa. A famosa Tenebrosa, que foi a moto que trouxe tudo isso, que a moto impossibilitou realmente fazer TTR. Uhum. Que com a Tenebrosa eu realmente aprendi, tá ligado? Tipo, consegui evoluir, consegui aprender outras coisas. E também por causa dos meus amigos, né? O Gasparetto, que me levou pra bastante lugar, né? Assim. Eu achava que você tinha escolhido, optado a Yamaha por causa do Gasparetto. Não, eu imaginava isso. Inclusive, eu conheci o Gasparetto depois. A gente já se conhecia, já se trocava ideia e tal, porque nossos canais foram os primeiros do YouTube, né? Sobre moto. Aham. Tipo, quando eu criei o meu, assim, não tinha canal de off-road de moto, assim. Os nossos sempre foram os maiores. Depois, eu, ele, o Steca, assim, tá ligado? Então, eles sempre, a gente sempre soube quem era um outro. Só que como a gente era muito pequeno, como é que eu vou viajar pra um lar que eu nem sei, vou gastar um dinheiro que nem existe pra fazer um vídeo, entendeu? Tipo, eu não tinha essa mentalidade. E aí, faz dois anos que eu peguei e mandei uma mensagem pra gente e falei, ah mano, temos que ser um mundo do Paraná, temos que se ajudar e tal. Que da hora. E aí começamos, e aí fazia alguns meses que eu tinha comprado a TTR, sabe? Mas eu nem pensei nisso, acabou que foi o destino, assim, mesmo, sabe? Que da hora. Eu, pra mim, no meu pensamento, você tinha comprado a TTR justamente pra acompanhar ele. Porque ele é, sempre tá com o Yamaha, tá patrocinado por Yamaha. E daí foi bom, porque hoje a gente consegue fazer todos os vídeos, né? A gente consegue andar juntos e tal, e se ajudar. Ter o conteúdo junto, sim. Tanto de vídeo que eu fiz de trilha com a TTR, não, todos que eu fiz de trilha com ela, não bateu os que eu fiz com as outras. Com as outras foi só a oficina, a rua, lá em casa, isso, é isso. Não fazia mais nada. Tipo assim, bem brevemente, pulando várias partes, essa foi a história, assim, brevemente. Mas teve várias coisas que aconteceram no meio tempo, né? Que a gente pode ir desdobrando, assim. Vamos fazer aqui, ó. Eu não sei se a galera tem pergunta e tal. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como que tá o chat aqui, por favor. Pô, escreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira que ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Obrigado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.